Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Cá estamos aqui com o buildão da galera E como convidado, não tenho ninguém Mas galera, o tema de hoje foi boss Então eu resolvi fazer um personagem muito, muito conhecido por vocês Poste aqui nos comentários quem você acha que é E família, é sério, ó, ó, dá esse presente fumando pó Pra me deixar feliz 10 mil gosteis nesse vídeo, demorou? Então, tamo junto, fica com o vídeo, vai! Então vamos lá família, o tema é boss Boss significa chefe, patrão Então galera, eu vou tentar fazer algo diferenciado pra nós Eu vou tentar fazer um negócio que, mano, tá todo mundo comentando Que é o poderoso chefin Então eu vou fazer ele pequenininho aqui, ó Eita, tira isso daí menino É, só deixa eu pôr um piso aqui mais bonito, né? Elegante Aqui, ó, eita Eita Pera aí, pera aí Pera aí Aê, moleque Então, eu tenho que pegar o branco E o vermelho, tá certo Eu coloco um de branco O de vermelho Preto, preto Preto, preto Agora a gente faz assim, família Ó, 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 ó Vou colocar o zóio dele aqui Ah, moleque Mano, tá ficando muito top, família Pera aí Quatro minutos vai dar de sobra Vai dar de sobra Aqui Aqui Ó lá, ó lá, ó lá Pera aí, eu vou tentar colocar o botão aqui Pra fazer que é a pupila do zóio dele Que ele tá boladão Ó lá Tá bolado Pera aí, ele tem manga comprida? Tem, né? Tem manga compridinha Aqui Ó lá, ó lá, ó lá Mano Mano, tá muito legal Pera O tênis dele é branco, né? Então eu tenho que fazer assim, ó Isso Tá bem pequenininho Pera aí Agora o que a gente pode fazer? Eu vou fazer ele Com uma espécie de arma na mão Mas eu não sei se vai ficar bom, família Desculpa É porque não dá É muito pequeno Não dá pra fazer detalhado É o que que tá dando pra fazer, galera É o que que tá dando pra fazer Eu vou pegar ouro E vou colocar aqui no chão Assim Não vou fazer tão grande, não? Pra não parecer que é a ostentação do pequeno chefinho, né? Então aqui Ah, moleque Olha lá, galera Mano, tá ficando muito, muito legal Pera Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Isso 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 aqui Fecha aqui E aqui E aqui Olha lá Olha lá A montoeira de ouro tá feita, família A montoeira de ouro tá feita Nós temos dois minutos apenas Então eu vou pegar E vou colocar uma placa aqui em cima Pra conversar com a galera Que vai voltar, né? Aqui, ó A placa Vai estar escrito É Boss É Boss Baby, né? É Boss Baby Boss Baby Ah, moleque Dá pra fazer um coraçãozinho? Coraçãozinho Eu acho Que dá pra gente dar aquela representada, família Porque eu acho que ficou legal Eu tô achando elegante Vamos ver se a gente consegue só dar uma espiadinha aqui Como que ficou dos participantes É, aquele ali não tem nada Vamos ver aqui Não tem nada Será que eu tô sozinho? Só tem nove players Cadê? Ó, tá fazendo uma chefa Uma chefona Então eu tô aqui com o poderoso chefim Eu vou fazer, por enquanto, mais um negócio de ouro aqui Eu quero fazer certinho aqui É, boa Boa, moleque Olha lá Mais ouro pra ele Um minuto Pera, eu vou colocar ouro no chão aqui Ouro no chão Né? Pra dar aquela representada, família Aqui a gente Faz assim, né? A gente só Isso Eu acho que tá ficando legal Eu acho que tá ficando legal Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui rapidinho 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 Falta quanto? 30 segundos Eu acho que dá tempo Eu acho que dá tempo Pera Tá aqui Já vou colocar a árvore E plantar Beleza E a gente tenta colocar grama aqui em volta Porque tá difícil aqui, família Tá apertado Tá apertado Aí Ah, moleque Mano Eu quero ficar pelo menos entre os três, família Pelo menos entre os três Já é bacana pra nós Então vamos lá Deixa eu ver aqui Ah, é um chefe É, né? É complicado Meu pai do céu Não Isso daqui é público Meu Deus O que que é isso? Ah, olha o meu Olha o meu Ha, ha Ha, ha Boss Baby Deixa eu ver É, galera A cabeça tá um pouco Um tanto Um quanto Pequena, né? Não Não Parece que Pegaram o martelo e Puf Na cabeça dele Deixa eu ver isso daqui Não, família Não terminou Terminou Cinco minutos pra fazer isso daqui É Ele não soube fazer Não soube fazer Ah, isso daqui ficou legal Ficou bacana Ficou legal Tem um furo no peito? Tem, né? Mas Meu pai amado Tá bom Ok, né? Pelo menos tentou Ah, não O cabeça de martelo ganhou Ok, quinto Não acredito que eu perdi Não 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 Não, galera Não, não Não Galera, por favor Poste nos comentários O meu tava melhor, né? Não 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 acredito Não acredito Mas, família Nós vamos por aqui com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu gostei aqui embaixo Nos comentários Pois o seu gostei é muito importante Pra continuidade do canal E a fortalecer também a família, né? Então é isso Um forte abraço do Mano Pó Falou! Tchau!